Eu sei, um dia voltarei, os passos já cresceram, mas na sinceridade quero ficar. Eu sei, mil coisas eu deixei lá, aperto para descansar, mas naquela bondade quero voltar. Hoje é o seu tempo, vai e não me espere não. O tempo bate a porta, respirando a sua posição. O tempo bate a porta, respirando a sua posição. Pegue o que você vai precisar, não precisa me chamar. E eu vou, faça meu coração acreditar, bem perto vou estar. Aqui, onde é o seu tempo, vai e não me espere não. O tempo bate a porta, esperando a sua posição. Hoje é o seu tempo, vai e não me espere não. Não me espere não. O tempo bate a porta, esperando a sua posição. O tempo bate a porta, esperando a sua posição. Legenda Adriana Zanotto